O dono do imóvel não autorizou a entrada da equipe de reportagem Mas alguns moradores do prédio registraram com o celular como tudo ficou após a explosão e o incêndio O barulho alto assustou a todos no meio da noite Eram as quatro e meia da manhã na hora que a gente escutou os gritos e a primeira explosão Teve mais umas duas depois Acho que era os eletrodomésticos que estavam se estourando, né? Estava acontecendo uma briga, então? Era uma briga, era uma briga Pelo que a gente ouviu era briga Anderson Costa de Oliveira e Michael Feitosa de Souza, ambos de 28 anos vivem juntos em um dos 42 apartamentos do prédio de seis andares De acordo com a Defesa Civil, a construção que fica no setor Pedro Ludovico não possui habite-se Nós não vimos nenhum extintor dentro do prédio Nós não vimos nenhuma sinalização se acontecesse um incêndio para orientar as pessoas qual é a rota de fuga E outra situação que nós encontramos também é que o próprio proprietário me mencionou que não tem um habits do imóvel Então se não tem um habits, quer dizer, significa que o prédio não tem condição ainda de ter pessoas morando Os dois rapazes chegaram por volta das quatro horas da manhã Vizinhos dizem que já chegaram brigando Primeiro ouviram uma luta corporal Depois um deles teria dito Nós dois vamos morrer E aí a explosão Segundo o corpo de bombeiros A mangueira do botijão de gás foi cerrada E o fogo ateado Eles controlaram as chamas E encaminharam os dois para o hospital O apartamento onde aconteceu o evento criminoso Não tem condição nenhuma Ele está todo queimado Móveis, cozinha, banheiro, sala Está todo queimado Então nós já fizemos a interdição do proprietário Haja visto que não foi o proprietário que se encontrava A maioria das pessoas que estão aqui são locadores dos apartamentos Os moradores do local contam que as brigas entre o casal acontecem com frequência Mas ninguém imaginava que aconteceria algo tão sério Foi complicado, né? Você acordar na madrugada com o prédio pegando fogo Cheio de criança, família, cachorro Então foi bem complicado